Rapaziada, hoje a gente tá trazendo mais um vídeo muito top aqui pra vocês, hoje estamos com o Ford Ka 2009 aqui e existe um segredo, um botão ali que você aperta, caso o carro não queira funcionar por nada dessa vida, o que fazer? Hoje eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, eu já tinha feito o mesmo vídeo há um tempo atrás, só que ficou muito escuro e eu vejo comentários até hoje perguntando como que é esse botão, onde fica, que no outro vídeo ficou muito escuro então hoje eu vou mostrar com detalhes pra vocês, então se você tem um Ford Ka 2009 aí ou algum ano referente aí e tem esse botão, cara, simplesmente vai fazer voltar a vida no seu carro então fica nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Salve rapaziada, promessa total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área e dessa vez eu tô com um vídeo aqui muito mega importante pra vocês aí, que tem o Ford Ka 2009 rapaziada inclusive o Ford Ka 2009, você que tá passando por algum problema aí no carro, que ele não pega por nada você já fez de tudo, você já trocou vela, você já levou em mecânico, você já levou em auto eletro que ninguém descobre e não faz o carro pegar por nada, você tá com essa dificuldade cara, eu já tinha feito esse vídeo há um tempo atrás, mas eu decidi fazer de novo, refazer esse vídeo com mais iluminação pra vocês verem com detalhes quais a solução pra isso rapaziada então, bora lá! estamos aqui dentro do Ford Ka 2009, um carrinho top demais aí pra quem gosta de carro pequeno aí, compacto e um carro bem confortável por dentro rapaziada, foi colocado isso o filme aqui no carro então tá bem escurão aí com os vidros fechados, mas hoje eu tô com um vídeo específico pra vocês aqui pra mostrar uma solução definitiva pro seu carro, você que tá com seu Ford Ka na garagem e não pega por nada ou ele tá na rua aí, parou por algum motivo e não consegue sair do lugar eu tô aqui rapaziada, pra solucionar a vida de vocês, pra fazer esse carro pegar de uma maneira muito simples então vamos lá, muitos vão, o que que é a primeira coisa? Abrir o capô né muitos de vocês vai abrir o capô pensando que algum problema aqui na parte da frente né, que pode ter soltado algum fio, que pode ter acontecido alguma coisa aqui na frente é o ideal, muitas pessoas já abrem, já vêm ver o que que pode ser mas o problema não é aqui rapaziada, não é aqui pode ser que seja, mas uma solução definitiva aí que você vai poder solucionar de alguma forma é você vir dentro do carro aqui ó, nessa parte de dentro né aqui tá o Ford Ka né, você vai entrar na parte de dentro do carro rapaziada, existe um grande segredo aqui que muitos de vocês não sabem muitos mecânicos e alguns caras de alta elétrica também pode aí não resolver esse problema que já foi levado na alta elétrica uma vez que aconteceu e ninguém conseguiu decifrar mas existe um botão aí, muito específico e bem escondido que pode resolver sua vida você vai vir aqui na parte do carro rapaziada aqui nessa parte aqui da frente aqui ó, vamos fazer tudo de novo você vai vir aqui né e bem aqui rapaziada, debaixo da onde abre o capô do carro né aqui tá a parte, vamos acender um farolzinho aqui hoje a gente tá com um farolzinho rapaziada tamo com uns farolzinhos aqui pra clarear bem pra vocês né pra mostrar com detalhes no outro vídeo eu tinha feito, não tinha lanterna né mas hoje a gente tá com uma lanterninha aqui e vai dar pra vocês verem bem vocês vão vir bem aqui né, na onde abre aqui a parte do capô do carro né e aqui rapaziada, vocês vão tirar esse forro aqui vamos fixar a lanterna aqui na parte aqui e bem aqui rapaziada, vocês vão tirar esse forro e bem ali ó, vocês podem ver que bem no final tem essa peça aqui ó essa peça aqui bem no final tá vendo, tem a partinha vermelha né, tem a partinha vermelha aqui ó tá batendo a sombra tá batendo a sombra aqui ó mas bem ali tem aquela parte vermelha e na parte de cima e essa parte preta bem em cima dessa parte vermelha rapaziada ela tem um botão que vocês vão apertar é, esse botão aqui ativação de toda a parte de ignição do carro né vai fazer aí seu carro reviver então, vamos lá rapaziada vou mostrar pra vocês aqui com mais detalhes ó bem em cima ali ó vocês podem ver vamos ver se a gente consegue chegar ali com a lanterna olha lá, bem em cima na parte de cima ali tem um botãozinho naquela endrenadinha vermelha você vai apertar aquele botãozinho e ele vai ativar aí toda a parte de ignição tudo que tiver com defeito aí ele vai zerar e vai voltar fazer seu carro funcionar então muitos de vocês estavam se perguntando que não estavam conseguindo enxergar onde que ficava isso tudo mais e hoje eu tô com a solução pra vocês vamos fazer tudo de novo aqui pra vocês verem como funciona né não muitos que tem dúvida você vai vir aqui na parte na onde fica o motorista bem embaixo aqui ó da onde abre o capô né, do carro onde você abre o capô do carro você vai abrir o capô né bem embaixo aqui você vai tirar esse forro que fica na lateral né a lateralzinha aqui você vai tirar e bem ali ó já vai ter o botão lá dentro ó já vai ter a parte ali que você vai ter que apertar na parte de cima muitos vão falar mas na onde que tá na parte de cima tem um botão rapaziada vocês tão vendo ali o botão na parte de cima vermelho é aquele botão ali que você tem que apertar você aperta segura um pouquinho e solta e aí você vem né na partida e dá a partida no carro normalmente você vai ver que ele vai vai ficar diferente aí vai ficar diferente de tudo né às vezes apresentou algum tipo de defeito aí no carro e você apertando isso aí seu carro vai voltar aí a vida normal né você vai dar a partida e você vai ver que ele já vai pegar automaticamente a gente já passou por vários problemas aí com parte de levar em alta elétrica tudo mais chegou lá os caras não sabiam também que defeito que era aí trocaram vela trocaram cabo pensaram que até bobina de ignição né e não era era simplesmente apertar esse botão pra ativar todo o sistema de ignição do carro algo simples rapaziada que vocês podem gastar muito dinheiro aí com isso né tentando solucionar de alguma forma pensando que é vela pensando que é cabo pensando que é problema elétrico ali e acaba sendo que não é né então isso aí é um grande defeito aí das pessoas achar que pode ser algo pior mas às vezes algo tão simples assistindo um pequeno vídeo tão simples aí você pode solucionar totalmente o problema do seu carro e não gastando um real do seu bolso então vale muito a pena você está assistindo você está compartilhando aí também com as pessoas que tem Ford K vai ajudar demais rapaziada então eu peço pra vocês aí que fortaleça demais cara pra gente trazer vídeo de qualidade pra vocês então esse vídeo aqui é um vídeo aí de muito conteúdo de valor pra entrar na vida de vocês aí pra você fazer solucionar a vida útil do seu carro aí às vezes você está com o seu Ford K o seu Ford K parado na rua dando algum problema e você não sabe como solucionar isso aí isso daí pode ser uma grande solução rapaziada então faça isso daí fica debaixo da parte do volante do motorista aqui bem embaixo da porta aqui ó aqui está o volante bem embaixo aqui ó bem embaixo aqui você vai puxar né e lá vai estar a engrenagem lá no fundo lá ó e você vai aperta e você vai ver aí que vai solucionar aí o grande problema aí do seu carro rapaziada muitos não dão valor a pequenos vídeos a vídeos que estão no youtube mas pode ajudar muita gente a solucionar rapaziada então é isso aí vamos ficando com o vídeo espero que vocês tenham gostado dessa vez a gente trouxe a lanterna pra mostrar com mais detalhes pra vocês esse vídeo eu tinha feito há algum tempo atrás né mas como muitos não estavam conseguindo enxergar porque estava muito escuro então decidi refazer pra vocês com a lanterna pra mostrar com detalhes pra vocês então vale muito a pena compartilha pra todo mundo que tem o Ford de cá e é isso rapaziada tamo junto é nóis obrigado por tudo tamo junto e fui mesmo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma